Sempre no meu coração No meu coração No meu coração Hoje é uma fotografia grande Uma das íconas da indústria de cigarro Ernesto Pérez Carrillo Sempre no meu coração Sempre no meu coração Que me lembra Me está still in my heart Eu não vou let it go Sempre no meu coração I'm happy to say that after almost 3 years I'm doing my first photo shoot with Mani Ariati and this is for a new family business E.P. Carrillo Cigars and I have to say we've done a great day I look forward to see the results of these photos because Mani put a lot of effort in it as did my son and daughter myself so hopefully this is something that you all will enjoy and learn something a little bit more about the history of our family and this beautiful and great industry which is the cigar industry so looking forward to it and I'm sure you all will enjoy it very much Let's start I'm Jose Pérez Carrillo and about a year ago I started E.P.C. Cigar Company with my family, my brother Ernesto and my father Ernesto Pérez Carrillo who is very well known for creating La Gloria Cubana and all of the wonderful blends that came from that like C.R. against the city by any uncharted tab glory I must see greatly intrigued and you speak of my love and you have Meu nome é Ernesto Perez-Corea III de EPC Cigar Company. Hoje foi um dia muito divertido para nós. Nós tivemos a primeira família photo shoot com o Manny Iriate. Foi muito divertido para o ano de 2011. Nós temos muitas coisas emocionantes e estamos esperando um bom ano. Eu sou a luz que brilha nos seus olhos. Eu sou o celular.